no crítico e agora é praticamente dock fight pistão né cara tá praticamente só os dois estão estolando e aí caramba o dia sol velho e mirou 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 fala aí pessoal tudo bem com vocês mais um vídeo aqui do canal e olha só hoje vamos jogar com o f80 americano tá então vocês estavam pedindo para trazer gameplays também de aeronaves ali para quem tá começando a voar com jatos então eu vou tipo outro tipo de gameplay normalmente não vai ter míssil não vai ter radar então é um dogfight também só que o dogfight mais rápido trabalhado já no boom and zoom né então não é tanto ali dogfights em curva né então são dogfights mais rápidos ali travados um pouco mais dificuldade mas é uma baita possibilidade uma baita oportunidade também jogar com esses aviões aqui tá então é foi tenta bem legal tá eu gosto bastante desse avião ele tá bem opadinho aqui já na minha conta e eu tenho aqui então lembrando que essa aeronave frita não é premium e eu tenho 1800 projetos aí com de 12.7 tá então esse aqui 1800 são duas são dois duas metralhadoras aí tá então maravilha o que que a gente tem aqui para gente começar a analisar tá então tem me 262 é 34 e tem um me ali em cima da gente tá gente tá a gente tá operando agora em fr totalmente condição e mc instrument meteorológico conditions tá então tô voando aqui dentro de condições instrumento agora ele já abriu de novo então eu tenho que ir para o painel aqui para voar instrumento tá brincadeiras à parte mas vamos começar aqui em 2002 o álbum zoom esse tipo de manobra é boom and zoom tá pessoal pessoal pergunta como é que é se eu não conseguisse acertar seriam que o álbum zoom tá e subir e verificar se não tem ninguém nas minhas seis essa manobra é muito arriscada a gente praticamente fica parado no ar alguns segundos então vira um alvo fácil um alvo parado no ar então não façam isso se você não tem certeza se tem outras aeronaves em volta tá eu tinha certeza que não tinha porque eu olhei no radar ali e no próprio mapa ali a maravilha pegou no piloto foi só um balacinho no piloto ele tranquilo tá vai passar o mito agora o cara quase bateu na gente o nosso time ainda em curva legal esse avião 24 segundos de curva tal meter faz um pouquinho melhor mas dá para brincar vamos lá estamos se aproximando do mito que é importante a energia lá vamos lá um pouquinho mais para baixo caramba cara tô desenhando no chão meter não morre no crítico desenhando o cara não é possível fechou o mínimo né porra desenhei o mito no chão não matei ele ó é dois meia dois vindo não vinha de frente 30 milímetros na tua cara não é legal tem mais uma técnica aqui ver se ele vem de frente a gente fechar vem 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 morreu maravilha pegou no piloto também cara é feitenta é massa velho dá para brincar double strike ainda em dá para brincar legal com esse avião velho ó tem uma ganha um meia dois agora alfa vindo pra gente big burnout oi tá vindo dano crítico dano severo nossa senhora a gente tá morto também 4 kill pra gente é isso mesmo vai cair não tá caindo não hein ah mas já era já se deu dano severo a gente vai ganhar kill também S11 S11 tem uma performance absurda cara é meio chato de perseguir tem bastante motor dano crítico agora é praticamente dockfight pistão né cara tá praticamente isso ó os dois estão estolando ai caramba olha só velho mirou, 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 mirou dano severo severo de novo é severo, é severo, é severo, não morre cara já era já era uma atrás do outro tem mais um aqui atrás tá vindo pra gente vamos entrar na nuvem 262 vai perder cara 262 vai perder se vir vai perder se tentar vai morrer cara já tô falando já ó passou embaixo mais um dockfight hein lá vem, quer encarar, quer encarar vamos lá 262 tá pronto pra voltar pro menu do jogo ou ainda não? vou mandar ele pro menu hein galera vai ser um ticket expresso pro menu do jogo hein olha lá, olha lá já era, já era, já era foi mal hein parça fala nada nossa eu nem pisquei cara, meu olho tá até ardendo assim tão concentrado que eu tava nesses dois dockfights aqui pra vocês caramba não quero fazer feio no vídeo né galera você sabe como é que é né baita pressão é bastante gente assistindo desertinho agora, desertinho vamos lá né comecinho de partida tranquilo não vou subir tanto não tem necessidade de subir tanto não vou ficar aqui na minha ó a gente tem um espitão ali que tá voando também então a gente tem ali basicamente é o último tiro ali antes de começar os jatos então acaba pegando algumas aeronaves a pistão também dependendo do caso elas podem ser bem úteis tá então pô você pega um dockfight contra o Spitfire se você tentar entrar em dockfight tu vai morrer tem o que fazer tem um jato aí BI se eu não me engano é russo e ele é premium tá ele é premium tem que comprar ali na loja da gaidinha ali não lembro cara mas eu sei que se eu não me engano ele é russo tem o Horton Horton 229 continua perseguindo olha a asa chacoalhando já passando aí de 474 nós quase pego o Horton lembrando que eu dei ele um Speed Break pra gente conseguir fazer uma cura mais fechada ó ó o meu Speed Break aberto ó fechei o Speed Break e morreu fechou mais um MIG9 head on head on head on enrolou gastei munição a tua mais um MIG9 agora eu mato hein agora eu mato é pensamento positivo galera tem que pensar cara o pessoal fala como é que você se diverte tanto jogando no Horton tem como não se divertir de entrar no head on desse e sair com aquilo cara vem Speedão vem Speedão aí ó tomou o colo agora a gente se fudeu um pouquinho aqui tá tomou tomou um dano ali na na área ali do piloto mas não pegou também o estabilizador vertical também cagou um pouco né mas tudo bem tamo voando ainda o importante é que tamo voando não tem como não se divertir galera tem como fala pra mim não tem como não se divertir você vem de head on com o cara e mata ele aí quando você não mata também é meio bosta né quando você vai direto pro menu do jogo é meio bosta acontece cara é jogo S1 9 aí tá vendo ó tem como se divertir ó não tem como 300 anos jogando no jogo também né acho que é o mínimo que tem que fazer é esse tipo de kill né agora não tem o que fazer 494 munições acertou também mas não deu muito não espitão agora ver se a gente fecha espitão velho morreu também tem como falar que não vem roubar minha kill hein cara levei o espitão ali ó agora deixa eu voltar pra base nariz pra baixo o espitão tá caindo ali em parafuso chato tem que fazer agora a gente vai voltar pra base sem problemas tá maravilha pô deu kill assist não é possível não é possível cara não é possível vocês estão de prova que o kill era meu pelo amor de Deus pelo amor de Deus mas pessoal esse aqui foi o F80 tá espero que todos tenham gostado acho que foi uma gameplay aí um pouco diferente eu não tava trazendo tanto acho que o mais próximo disso aí foi um F86 que eu trouxe aí uma vez que é o Sabre e que é um upgrade gigante em relação a esse a gente sabe disso mas espero que vocês tenham gostado aí vamos tentar só vamos só fazer um dar um tirinho aqui no 25 só pra gente acabou agora acabou a munição vou fazer o pouso aqui não tem mais muito o que fazer tem um MIG 9 ali mais afastado espero que vocês tenham gostado do F80 deixem nos comentários os pedidos lembrando que eu sou um só não consigo gravar de todo mundo tá então eu tenho que gravar também com as aeronaves que eu tenho mais upada ou com as aeronaves que eu consigo ali em parceria com a HDI então demora um pouco tá então tenham paciência eu vou gravar de todo mundo tá fiquem tranquilos enquanto é isso fechou espero que vocês tenham gostado do vídeo então grande abraço e até a próxima tchau tchau tchau